Virei tudo o que um dia ouvi Contos que sempre li Sim, eu verei Virei Tudo o que um dia fiz Laços que não desfiz Ah, eu verei Virei tudo o que sei E tudo o que não sonhei conhecer Virei a glória de quem Não me negou o prazer De crer Sem ver Virei Gente que me feriu E não me acudiu Quando chorei Virei Virei Vivo o que sempre tem Virei Gente pra quem Cantei Ah, eu verei Virei Virei Com o prazer De crer Virei Tudo o que sei E tudo o que não sonhei Conhecer Virei A glória A glória de quem Não me negou O prazer De crer Sem ver Sem ver Sem ver Uh 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 Ah, eu verei Virei 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 Uh 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 Sim, eu verei Virei Fala pessoal, tudo certo? Esse foi o cover da música Virei Do Felipe Valente E se você quiser sugerir Um cover, deixa aqui nos comentários Aproveita e já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Toda sexta-feira tem um cover E todo domingo uma música autoral Deixa o seu joinha Compartilhe em todas as suas redes Manda aí pelo WhatsApp Pros seus amigos E ajude o canal a crescer